Olá pessoal, o RMAJF está no ar, você confere agora todas as notícias sobre oportunidades, prestação de serviço e opções de lazer em Juiz de Fora, em outras cidades da zona da mata e também do campo das vertentes. Amanhã acontece a cerimônia de abertura da 29ª edição dos jogos intercolegiais em Juiz de Fora. Esse projeto permite o primeiro acesso de estudantes da cidade às competições esportivas, olha só. Os jogos intercolegiais de Juiz de Fora têm por finalidade promover competições esportivas educacionais para estudantes em idade escolar das instituições de ensino das redes municipal, estadual, federal e privada no município de Juiz de Fora. O desfile de abertura vai ser às três da tarde no ginásio municipal jornalista Antônio Marcos, com a entrada de graça e liberada a todos os públicos. Este ano as modalidades são atletismo, natação, judô, xadrez, tênis de mesa, badminton, breaking, skate, futsal, queimada, voleibol, basquete, handball, natação paralímpica e atletismo paralímpico. As entidades estudantis devem confirmar a presença pelo e-mail intercolegialjf.gmail.com ou pelo WhatsApp dos Jogos 32-99909-1309. Os jogos intercolegiais têm como objetivo promover a integração entre o público estudantil de Juiz de Fora, além de realizar as seletivas para os Jogos Estudantis de Minas Gerais, o GENG. Esse ano nós vamos para a 29ª edição. Nós iremos realizar 13 modalidades entre coletivas e individuais e mais duas modalidades para PCD, pessoas com deficiência, que seria a natação e o atletismo. Os Jogos Intercolegiais acontecem entre abril e novembro. Em dezembro a gente faz a cerimônia de encerramento. Dia 5 agora, sexta-feira, nós vamos realizar a cerimônia de abertura no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, a partir de 15 horas. As primeiras modalidades a ser realizadas serão a queimada e o futsal. A queimada já começa na próxima segunda-feira, dia 8, e o futsal a partir do dia 15 de abril. E no sábado tem mais uma atividade de formação para professores da Rede Municipal de Juiz de Fora. Vai ser o seminário Lê Mundo, que aborda o tema O Uso do Beta nas Práticas Educacionais, que é um tema que vem sido solicitado por profissionais do magistério. Vamos ver os detalhes. Olá, professores e professoras da Rede Municipal de Juiz de Fora. Hoje eu vim convidar vocês para uma ação formativa muito importante que vai acontecer neste sábado, dia 6 do 4, de 8 às 9h30, pelo canal do YouTube da SE. Que é anunciar, tempo de cuidar, aprender e transformar. Atendendo a pedidos das escolas e dos profissionais, o tema desta formação, que faz parte do Seminário Lê Mundo, será o uso do Beta nas práticas educacionais. O objetivo é instrumentalizar os profissionais para o uso das ferramentas fundamentais para o seu trabalho no cotidiano da escola. Essa formação foi muito solicitada, especialmente após a efetivação de um grande número de profissionais para as escolas da nossa Rede Municipal. Então, se você é professor ou professora da Rede Municipal de Juiz de Fora, não perca essa oportunidade. A formação é fundamental para o seu trabalho e pode trazer muitos benefícios para a organização da sua prática profissional. Aguardamos vocês no sábado. Até lá! E você que procura uma oportunidade no mercado de trabalho, fique atento às vagas disponíveis. Olha só! O programa Vagô JF oferece oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos em Juiz de Fora, além das vagas do cadastro reserva. Atualmente tem vagas para empregada doméstica, operador de telemarketing, atendente de lanchonete, atendente de cafeteria, atendente de esfirraria, operador de caixa no shopping, técnico de segurança do trabalho. As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no Vagô JF. As vagas vão ser divulgadas nos canais da Prefeitura de Juiz de Fora. Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Lembrando que o Vagô JF é um quadro para divulgação de oportunidades de trabalho disponíveis apenas em Juiz de Fora. O objetivo é atender à procura de empresas e de moradores da cidade. Além disso, é uma forma de democratizar as oportunidades, fazendo com que a informação chegue a quem procura por uma vaga no mercado de trabalho. A Prefeitura não tem participação no processo de seleção das empresas ou acesso aos currículos de candidatos e não faz a triagem. O R mais JF termina aqui, mas todo o nosso conteúdo está disponível nas redes sociais. Lá você ainda encontra bastidores e um material exclusivo para você. Amanhã eu estou de volta e eu te espero. Até lá. E aí E aí E aí E aí